Fala galera, beleza que eu falo é o Fix? Mano, hoje a gente tá aqui pra mais um videozinho de Automatticraft Finalmente, mano E aí, Matheus, você gosta de Automatticraft? Mais ou menos, só as vezes, né? Só as vezes, né? Beleza? Só no episódio que eu participe Só no episódio que eu participo, demorou E mano, ó, hoje eu tô aqui com o Matheus Finalmente outro participante aqui na série Vou ser meu escravo E mano, hoje, hoje, mano, a gente tá aqui pra se calciando Então... Onde vai ser cabuloso? Você vai ser aquele tudo nesse episódio? Mano, eu acho que sim, velho Na moral, mano, a gente vai ficar umas 10 horas aqui secando o oceano E o vídeo vai ter o quê? De 100 minutos, tá ligado? Isso que é difícil, mano Mas pra que você quer secar o oceano? Lógico que é pra fazer a farm de guardia Mas pra que você quer fazer a farm de guardia? Mano, eu quero muito XP, velho Na moral, pra quem não sabe, mano O Guardian é o mob que dropa mais XP no Minecraft, mano Então, velho, a farm de guardia vai... Mano, vai ser essencial, velho Na moral, o cara é muito ganancioso, né, mano? Mano, mas você não tem a farm de... De... De qual que é o nome do negócio? De Adem, velho, mano É, mano Mano Se você tem aquela farm, você não precisa mais de farm de XP, não, mano Já é ser ultra ganancioso, tá ligado? Então, velho Aqui é ganância, tá ligado? O cara quer sempre ter do melhor, tá ligado? O cara é triste, mano O bom também, velho É que elas dropam os blocos da roda, né? Mano, a farm de guardia, ela dropa... Mano, eu acho os blocos mais... Tipo, um dos blocos mais bonitos, mano Que é aquela lanterna, tá ligado? Mano, pra fazer construção com aquela lanterna, velho É o que eu mais quero Porque, mano, olha a minha casinha, velho Minha casinha é toda branca, toda bonitinha Aí tem o que? Tocha, mano Tocha Tapete no chão, tipo, do nada pornário, tá ligado aqui Aí tem tocha, mano É isso que é ruim, velho É por isso que eu quero aquela farm de guardia, mano Nossa, vai ser muito lindo, mano Olha isso aqui, mano O mundo tá cheio de tocha, velho Não quer isso aqui, não Eu quero aquelas lanterna louca lá, mó da hora E, ó, pra quem não sabe, mano Eu tava fazendo live esses dias aí Eu fui uns três dias aí de live No último dia, velho Eu fui pegar esponja, mano Na live Fui em um monte de templo e tal Só pra pegar esponja E, mano, eu peguei bastante esponja na live Só que eu não consegui tanto, velho Daí eu fui, tipo, offline e tal Tem até um negocinho aqui, ó O nome do chucar é Bob Esponja, velho Olha o tanto de esponja que eu consegui, mano 2, 4, pack 9 Olha isso, mano Isso aqui vai me ajudar bastante, velho Na moral, mano Mano, e tem um negócio muito da hora também É que se a gente, tipo, você molhou a esponja E colocar lá no Nether, ela seca, mano Exatamente, velho Pior que, mano, isso vai ser muito top, mano Porque, tipo, lá no templo que a gente tem Tem um portal do Nether, velho Então vai ser muito, tipo, muito fácil De ir lá no Nether e seca Vai ser muito top, mano Na moral Então já vamos levar isso aqui também A areia, você já pegou a areia já? A areia, velho É uma coisa que eu queria também falar Que a gente tem pouca areia lá Só que os baús shukers estão tudo lá no templo Então a gente vai ter que lá no templo Pegar os baús shukers pra levar mais areia, tá ligado? É melhor já pegar pá também, né Eu peguei duas pá aqui, ó Tô com a de eficiência 5 E a outra de eficiência 2 Pior que pá não precisa, mano Porque eu tenho muita areia, tá ligado? Então, tipo... Pô, você acabou de falar que não tem areia, mano? Não, areia eu tenho Só que areia tá tudo lá no... Pô, não tem areia lá no templo, tá ligado? Porque eu não levei lá Ah, tá ligado É mesmo aqui, cê planou, né, viado? Mano, eu planei o deserto aqui, tá ligado? Então, pra que areia, mano? O cara tem só 169 mil areia, velho É só isso que eu tenho, só, então... Pô, mano, mano, pera aí, pera aí Dá minha eletra aí, viado Uh, é mesmo, velho Mano, eu tinha que pegar aqui uma eletra pra você, velho Ó, o negócio tá... Tem remédio, mano Vamos lá no farm de Enderman Que a gente... Ah, que repara ela de boa É louco Mano, eu tô me preparando mentalmente aqui, velho Porque 10 horas secando... Não, mano Eu vou ter que secar o tempo na minha série também Logo, logo Tô na bosta Só não me chamar que é nóis Ainda bem que quando você me chamar eu vou tá dormindo Eu vou tá viajando Me chamou 6 horas da tarde, tô dormindo Mano, pega uma espadinha dessa daqui de madeira, velho Pra você conseguir bater nos Enderman Porque a espada de diamante, ela tem saque 3, mano Então vai encher muitos baú lá, tá ligado? Não é melhor... Ah, tá aqui Já arrumou, mano Já arrumou Já era Eu vou pegar uns XP também, mano E eu tô com 6 de nível aqui só Então beleza, mano Ó, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer agora, velho É o seguinte, mano Vamos pegar aqui um pouco de baú shuker Todos os meus baú shukers estão lá na templo Então a gente vai ter que voltar lá Pegar mais baú shuker E voltar aqui pra pegar mais madeira Madeira não Pegar mais areia, velho Areia, né É porque vai precisar, mano Agora aqui que... Caralho, velho Meu cara, eu vou sozinho, mano Ó, o seguinte, velho A gente chegou aqui na... Negócio aqui dos guardas aqui O templo Mano, ó Tá tudo aqui o shuker, velho Só que tá tudo com areia, mano A gente vai ter que vir aqui Colocando tudo nesses baú aqui Levar os baú shuker tudo pra lá Ó, vou deixar aqui o baú shuker Que tem as esponjas É isso, mano Vamos voltar pra lá Pegar os areia e tudo Agora, filha Aqui é tudo na improvisação Aqui a gente vai ter que ir só correndo Cuidado que sua armadura é muito boa Eu vou escolher umas armaduras aí pra você, velho Na moral Não, aqui tá bom, seu cara É pro play, filho Daqui a pouco você bate num bloco aí Você fez alguma coisa quando você planou? Tipo, eu fui escutando música Óbvio, eu fui mexer, mano Eu escutei música Vi séries Vi, fiz tudo, né? Fiz tudo, velho Lavei louça Não, mano O cara lavar a louça aí E planar o deserto No mesmo tempo O cara tem que ser top, velho Mano, uma coisa que eu tenho que mudar Tipo, que eu tenho que mudar Faz muito tempo, velho É essa feirinha aqui, mano Olha isso, velho O bloco é tudo cheio de bloco Nada a ver Tem uns caras com bloco de grama Aí bloco de andesita Aí tem madeira Aí tem também bloco do nether Mano, nada a ver, tá ligado? É a favelinha, mano Na moral Por isso que eu tô querendo fazer Projeto Konoha, tá ligado? Porque é pra lá que eu vou levar esses villagers Tá com todos esses villagers Lá nas casinhas Você vai colocar, tipo A casinha deles lá Porém, com algum propósito? Ou vai só espalhar lá e já é? A maioria vai ser pra villager O resto vai ter alguma funcionalidade, tá ligado? Tipo, algumas vai ser espalhadas Vai ter, tipo, sei lá Uma farm Vai ter uma bibliotequinha, velho Aí eu quero colocar um villager lá E embaixo Já assistiu Yu, mano? Uma série? Já, já Então, embaixo do bagulho Eu vou fazer uma salinha Que é o bagulho do vidro, velho De lá Tipo, como se fosse uma referência, tá ligado? Mano, igual o do lá Amei lá A parada Você vai colocar algum villager de lá de comida? Vou colocar uns três villagers lá Que vende só sopa, mano Aqueles villager que vende sopa, tá ligado? Existe? Não sabia, né? Tem, tem sim Chegamos, mano Vou colocar esses baú daqui, ó É só colocar as areias tudo aqui, velho Conheço guard, mano Olha isso, mano Olha isso, velho Os caras ficam atacando, mano Mano, pior que deu um ódio Eu tava fazendo esse quadradão aqui de areia, mano E tipo, eu fiz um negocinho Pra fazer, tipo, o local automático, tá ligado? Eu tava lá de boa Do nada Vou olhar pra tela Eu tava afundando no mar Porque esses viados ficavam me atacando Na moral, velho Atirava, né? É, mano Pô, aqui não dá pra gente ficar com eletra não, mano Aqui a gente tem que usar o peitoral, velho Senão a gente morre Tem estranho isso aqui Isso aqui com a cidade do Alex Esse negócio aqui É Depois a gente... É, pior que a gente vai ter que tirar de qualquer jeito, né, velho A primeira coisa que a gente tem que fazer É tirar todos esses negócios aí do tempo Porque se não, se tacar a areia aí A areia vai tudo quebrar Primeiro vamos entrar aí nesse tempo aí, ó Quebrando tudo... Essas algas, né? É, mano A moral, velho É, alga mesmo Enfim, mano Vamos lá, então A gente vai ter que quebrar todos esses... Essas alguinhas aqui, velho Na moral Pra começar a fazer a farm, mano Pior que tem que quebrar da raiz, velho A sua armadura brilha, mano Mano, na moral Sabe o que eu tô... Sabe o que eu acho que eu vou fazer, velho? Ó, tô vendo que você não tem proteção nem nada Vamos lá em casa, velho Vamos pegar aquele conduíte, tá ligado? Eu nunca fiz ele, mano Vai ajudar bastante, velho Na moral Demorou, mano Ó, tô aqui em casa E agora é o seguinte, velho Ó, vou vir aqui Vou pegar o coração do mar E também preciso de concha de náutilo, mano Tenho 10 só, velho Então vai ser de boa, ó Vamos fazer aqui, ó Um conduítezinho Mano, isso aqui é tipo um beacon Só que do mar, tá ligado? Muito da hora A gente precisa também, mano De pedra do... Aqui, ó Pedrinha aqui de prismarinho, mano De boa Cheguei aqui E agora é o seguinte, mano Ó, vou dar aqui a botinha pra você, ó E agora só vou vir aqui, ó E começar a colocar o... O aquaduto, mano O ruim é que eu não sei como que coloca, velho Tipo, eu não lembro muito Como que coloca isso aqui, velho Aê, foi, mano Boa Ih, ó Ó, mano Clarinho, mano Agora vai dar pra ver de boa, mano É isso que eu queria, mano Na moral Agora é só vir aqui Tirando essas algas marinhas fedidas E é isso aí, velho Tem que tirar tudo Mas a pergunta... A pergunta que não quer calar aqui Como é que muda a resolução do mar? Beleza Aí, galera Beleza, mano A gente conseguiu aqui Ó, já tiramos tudo, velho Na moral, demorou 53 anos e meio Mas a gente conseguiu Mano, olha o tanto de guardia que tem aliviado Olha isso, mano Só nenhum lugar parece que a farm é só ali, tá Mano, é Só nesse quadrado aqui, mano A farm vai ser só ali, só, velho Não é possível, mano Enfim, velho Ó, o que a gente vai ter que fazer agora, mano É fazer o seguinte, ó Deixa eu pegar umas areia aqui Ó, a gente vai ter que fazer o seguinte, mano A gente vai ter que vir aqui, ó Contar uns 5 blocos 1, 2, 3, 4, 5 E aqui a gente vai ter que fazer umas paredes, velho A gente vai fazer isso aqui A tela ali na ponta? A tela na ponta, velho Vai ter que contar mais 1, 2, 3, 4, 5 E aqui fazer outro, velho Pô, até... Mas é simmetro, certeza mesmo? Como assim? Não, simmetro, por exemplo Vai ter 10 fileiras de 5 blocos Não, ali no final Com certeza vai ter um pouco mais de bloco Com um pouco menos Mas isso não faz diferença, não, velho A gente vai ter que passar uma de fileira dessa aí De areia E depois passar nas esponjas, mano Então, ó, velho Já enche tudo o seu inventário aí de areia E a gente vai ter que tirar também esse negocinho aqui, mano Ah, isso aqui é onde a gente tá, né, velho É, mano Porque senão vai ser difícil de trabalhar Qual os baú pode deixar? E o portal? O portal é tirar também Não, o portal pode deixar Porque o portal tá um nível acima da água, tá vendo? Ah, então você quer tirar o chão Só o chão mesmo Tipo, até a cama pode deixar aí, velho A água já quebrei Então já era Só faz o seguinte, mano Coloca a cama em algum lugar aí, ó Marca o spawn Porque se a gente morrer, ferrou, velho Aí, mano, ó Já tiramos aqui o chãozinho aqui, né, velho E é o seguinte, mano Agora a gente vai ter que fazer aquilo lá É, é isso, mano Vai ser muito trabalho Depois de fazer essas fileiras A gente vai ter que passar tudo de esponja, né, mano A gente vai ter que passar tudo de esponja, né, velho A gente vai ter que passar tudo de esponja, né, velho A gente vai ter que passar tudo de esponja, né, velho A gente vai ter que passar tudo de esponja, né, velho A gente vai ter que passar tudo de esponja, né, velho A gente vai ter que passar tudo de esponja, né, velho Mano, depois de quase sete horas Ou sete horas, eu nem sei, velho Quanto que foi, mano? Na moral, velho Mano, deixa eu ver A gente começou duas horas da tarde Duas e meia Agora é oito e meia São realmente seis horas, velho É seis horas, mano Mano, seis horas Só Só pra secar um quadrado, mano No oceano, velho Na moral, isso aqui ficou muito bom, mano Ah, vou mostrar, velho Mano Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, mano Meu Deus, velho Olha isso, que da hora, mano Nossa, na moral, velho Olha isso É muito estranho, mano Mano, se você, tipo, olhar desse jeito assim, velho Olha isso, é só um quadradão sem água no meio do oceano, viado Que, que top, velho Na moral Eu não quero botar aqui nem, nem que a vaca tuça, velho Na moral Isso aqui foi um pesadelo pra mim, velho Mano, na moral, velho Ó, eu tava conversando aqui com o Matheus, mano E se esse vídeo aqui chegar algum dia a cem A cem não A duzentos likes, velho Não, duzentos Duzentos e cinquenta, mano Duzentos e cinquenta, velho Se mais descabulou Na moral, então, velho Duzentos e cinquenta, mano Se esse vídeo aqui chegar algum dia a duzentos e cinquenta likes Eu venho aqui Continuo essa farm, mano Mas, na moral Se você conseguir aqui pegar duzentos e cinquenta likes Eu vou te ajudar aqui Ainda a gente te coloca vidro aqui nessa lateral aqui ainda Mas é isso, velho Mano, vou ter que acabar o vídeo por aqui Felizmente Na moral Espero que vocês tenham gostado do vídeo E, mano Se vocês gostaram Deixa o like aí Matheus, mano Muito obrigado por me ajudar aqui, velho Na moral, velho Mano, se eu... É nóis Tá no cima de novo, mano Eu quero acabar de falar que vai vir, tá ligado Essa farm foi louca, velho Na moral, mano Então, velho Muito obrigado, mano Dá like aí se você gostou e tal Se inscreve no canal se você não for inscrito Passa no canal do Matheus, mano Que o Matheus me ajudou pra caralho, velho Na moral Matheus é... Matheus é um anjo Valeu, mano Na moral Até o próximo vídeo, velho Fui-se